Distribuidoras, estúdios e até mesmo os fãs influenciam na escolha das vozes para a dublagem de um filme. Nossa reportagem conversou com dubladores e diretores sobre essa seleção. Você sabia que o Bob Esponja... Uhra! Gary, eu tive aquele sonho de novo! O vampiro Edwards da saga Crepúsculo... Tava tentando te entender. E o Goku do Dragon Ball... Não! Se unirmos nossas forças... São a mesma pessoa? Oi, eu sou o Wendell Bezerra, dublador. Eu faço o Edward Cullen do Crepúsculo, Lua Nova. Faço o Bob Esponja, que fala mais ou menos assim. E também faço o Goku, que normalmente tem um golpe famoso, que é mais ou menos assim. Kamehameha! Para dublar personagens tão diferentes, o Wendell Bezerra teve que passar por vários testes até ser aprovado. A voz do Bob Esponja eu nunca tinha feito na vida, por exemplo. Eu não sabia que eu sabia fazer essa voz. Estão prontos! Jussara Marques dubla desde os 9 anos e a sua voz doce e serena é a escolha certa para os personagens infantis. Como vamos fazer as nossas tortas? Ainda acabo pegando adolescente, meninas de 13, 14. Está muito difícil os diretores confiarem em mim para fazer um trabalho de uma menina de 25 anos mesmo, porque eu ainda tenho a voz muito infantil. Mas aí aquilo vai da interpretação e tal. Já cheguei a fazer mulheres e é da interpretação. Mas é o diretor que decide. Mas e agora? O que vamos fazer? Eles pegaram tudo! Antigamente, os dubladores atuavam juntos, no mesmo estúdio. Hoje, cada dublador trabalha só no seu personagem, o que deixa o processo muito mais rápido. A dublagem do filme da Moranguinho, por exemplo, durou apenas dois dias. Oi! Ai, que susto, Moranguinho! Jussara e Wendell são diretores de dublagem também. Uma função bem mais trabalhosa. As pessoas achavam meio estranho, porque eu comecei com 22 anos. A gente trabalha com monstros da dublagem, que tem 40 anos de carreira, 30 anos de carreira. Mas é tudo questão de respeito, de você se impor, se você pedir com jeitinho, a pessoa faz. A escolha das vozes para um filme deve agradar ao diretor da dublagem e ao cliente. Geralmente, a Warner, a Universal, vai pedir testes para os principais. Então, vai o teste para lá. Claro que a gente indica as vozes parecidas e dubladores que tenham capacidade de fazer o personagem. Meteoro de Febre Azul! Alguns trabalhos recebem o apoio dos fãs. Ulisses Bezerra e Hermes Barolho são prova disso. Eles ficaram conhecidos após dublar Os Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, que foi dublado a primeira vez em 94, foi a causa de muita gente entrar na dublagem. Os Cavaleiros do Zodíaco foi redublado. Se não fossem os fãs, iam mudar todas as vozes. Então, você vê o poder que é a influência do telespectador para com o produto. Hermes ficou com a direção de Lost Canvas, uma nova série de Cavaleiros do Zodíaco com outros personagens. E para escolher as vozes, permitiu que os fãs votassem pela internet. A gente optou por fazer esses testes para renovar essas vozes, para trazer uma energia nova para essa série e dar essa oportunidade dos fãs escolherem. Como é ruim de raquetada? Não sabe jogar? Não! Os fãs de Chaves também colaboraram com a dublagem de episódios inéditos lançados em DVD. Foi sem querer, querendo! A ideia era se aproximar, se inspirar na dublagem clássica, essa que passa aí na televisão todos os dias. O fã-clube acabou fazendo o que papel? Um papel de pressionar todos os lados, tanto os dubladores quanto a Amazonas, enfim. E ajudou que realmente a coisa ficasse viável. É o público que vê o nosso trabalho, então a gente tem que deixar do jeito que eles gostam. Ah, é você, moranguinho! O que aconteceu com os morangos? Corrente de Andrômeda! Meteoro de Pegasus!